Pessoal, vamos falar sobre a escultura de um touro que foi colocada lá na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, imitando a escultura de touro que tem lá em Nova York, na Wall Street, né? Essa notícia foi sugerida por Gordão da Quirobalista, gelzinho emagrecedor abdominal do Cogos, visite Taubaté, ganhe uma multa no radar. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, lá em Nova York tem uma estátua muito famosa de um touro em frente à Bolsa de Valores, lá foi feita por um artista conhecido e coisa e tal, é um lugar turístico, muita gente vai lá para ver escultura, coisa e tal, e o pessoal da Bolsa de Valores aqui do Brasil resolveu fazer uma coisa similar, fez uma outra escultura, que é muito parecida, não é igualzinha, tem umas diferençazinhas, mas é muito parecida com a de Nova York, e colocou ali em frente à Bolsa de Valores de São Paulo, né? Achei meio copiado demais essa história, mas, enfim, no final das contas é uma coisa positiva, tem escultura lá, o pessoal já está tirando foto na escultura, já é um negócio legal, já está significando a mesma coisa que significa lá nos Estados Unidos, né? Bolsa de Valores, Mercado de Valores de forma geral, mais especificamente o mercado comprador, né? O mercado em que as pessoas estão comprando ativos, estão comprando ações, né? É a diferença do que eles chamam do bull market, né? O mercado do touro e o bear market, o mercado do urso, né? O mercado do urso é quando as coisas estão caindo e as pessoas estão vendendo ativos, e o bull market é quando as pessoas estão comprando ativos e, portanto, o preço está subindo, esse é, digamos, o significado disso daí, né? Além disso, existe uma lenda que se você acariciar as bolas do touro, você ganha prosperidade, né? Pelo menos tem essa lenda lá no touro lá de Nova York, o pessoal aqui no Brasil já está fazendo também a mesma coisa, né? Vai que, né? Vai que funciona, não é mesmo? Não custa nada botar a mão lá na bola do touro. Esse aqui é o touro lá de Nova York, se você reparar, ele é um pouquinho diferente, ele é em cobre, o touro brasileiro parece que é alguma coisa dourada, talvez seja cobre mesmo, talvez seja só porque está muito novo, ainda não pegou sujeira, ainda está meio brilhante demais, mas, sinceramente, eu não sei qual é o material, eles não chegam a falar aqui, né? Enfim, agora, você sabe por que o mercado comprador se chama touro? E o mercado vendedor se chama urso? Ou seja, o bear market? Aqui na Folha de São Paulo eles falam que é porque o touro ataca com o chifre pra cima e não sei o que lá, e o urso ataca com o braço pra baixo e não sei o que lá, lorota. A história toda é a seguinte, tem uma... Essa história começou com o urso, tá? Começou só com o urso. Não havia mercado touro, havia mercado urso. E o que que é... Como é que começou isso, né? Existe um ditado já desde o século XVII, XVIII, começou no século XVIII, inclusive, a chamar esse mercado de urso, né? O provérbio dizia, não venda a pele até você ter pego o urso. O que que quer dizer isso? O século XVIII era muito comum, o comércio de peles, principalmente no hemisfério norte, era muito comum, realmente. E a pele de urso era muito vendida, né? E criava-se todo um mercado de compra e venda de pele de urso. E o que que aconteceu no caso, né? Quando havia uma série de intermediários e muita gente fazia uma jogada, quando eles esperavam que o preço da pele fosse cair. O que que eles faziam? Eles vendiam a pele hoje pra entregar em 30 dias. Por quê? Eles vendiam hoje, pelo preço de hoje, esperando que o preço vai cair. Como eles só tem que entregar em 30 dias, em 30 dias eles compravam a pele mais barata e entregavam pra pessoa, satisfazendo aquela compra original e assim ganhando um dinheiro sem nem ter preciso, nem ser preciso caçar o urso. Ele já comprava a pele de outra pessoa e vendia, ganhando um lucro nisso daí, né? Ou seja, é um ataque de short, né? Um short que tá fazendo, tá justamente ganhando dinheiro com a venda de ativos. Então, isso virou uma espécie de... Era uma coisa que acontecia com alguma frequência, né? Na época. Então, isso virou um mercado de bear, mercado do urso. É o quê? É que tem muito vendedor de pele de urso. O pessoal tá vendendo a pele agora pra ganhar dinheiro na venda, né? Então, durante muito tempo era isso. Chamava-se mercado de urso, esse tipo de coisa. E o que que acontece? Isso foi no século XVIII, tá? No início do século XIX, começou a ter uma forma de entretenimento na Inglaterra, nos Estados Unidos, em vários países, que era justamente a briga de urso e touro. É exatamente isso. O pessoal botava os animais num curralzinho assim e botava eles pra brigar. Igual teve... Aqui no Brasil tinha muita briga de galo. Ainda tem ainda rinha de galo, né? Só que é proibido hoje em dia. Mas, enfim. E tinha esse tipo de coisa. Era cruel mesmo. Eles botavam os animais pra lutarem até a morte. Ou seja, até um dos dois morrerem. Então, era um show muito apreciado e coisa e tal. O pessoal gostava muito de assistir. Tem várias imagens aqui de briga de touro e gado e urso, né? Touro e urso e coisa e tal. Então, na mitologia lá da região, o touro era o oposto do urso. Então, rapidamente, o pessoal começou a usar, no século XIX, o touro como sendo o mercado contrário do mercado urso. Se o mercado urso é um mercado em que todo mundo tá querendo vender as coisas pra ganhar dinheiro vendendo, o mercado touro é quando as pessoas estão querendo comprar coisas pra ganhar dinheiro ao comprar as coisas, né? Então, é interessante a origem dessa conversa toda. Hoje em dia, a maior parte das ligações é justamente já com o mercado, né? Virou um termo do mercado financeiro e coisa e tal. Bom, do ponto de vista libertário, acho que o ponto interessante que tem pra mostrar aqui é como a linguagem evolui. Repara que esses termos, hoje em dia, são amplamente usados, são termos que entraram na língua de forma universal, justamente porque foram termos que surgiram naturalmente. Isso é uma crítica que eu faço, por exemplo, a coisas como linguagem neutra e coisa e tal, que são alterações que o pessoal quer fazer de forma artificial. Eu não tenho absolutamente nada contra alterações na língua. As línguas mudam mesmo, elas evoluem com o tempo. A questão toda é que elas evoluem justamente de forma natural, de forma espontânea, não porque alguém está forçando alguma coisa para seu próprio interesse, por mais que essa alteração seja algo relevante, seja algo importante. Então, mercado urso, mercado touro, são coisas que surgiram justamente lá na Europa, na Inglaterra, coisa e tal. E como é natural nessa situação, os países que são pioneiros nesse tipo de coisa acabam definindo os nomes que são usados pelos demais. No final das contas, no mundo todo, hoje em dia, se usa esses termos touro e urso para mercado de ação. E mais do que isso, como é interesse do mercado de ação que as pessoas comprem ações, ou seja, não é que haja algum problema em você ganhar dinheiro vendendo ação, mas eles querem que você compre ação. Então, por consequência, o touro, que na verdade nem existia inicialmente, inicialmente acabou sendo o símbolo de mercado de ação, acabou sendo o símbolo usado nas bolsas de valores. É curioso isso. E não tem nada de errado a gente usar esses termos do inglês, na minha visão das coisas, porque se você reparar, em navegação, a maior parte dos termos usados é de português, o pessoal copiou termos do português, são palavras anglicizadas, ou seja, pegaram o termo do português e copiaram para o inglês, por exemplo, ou para outras línguas. Por quê? Porque Portugal foi realmente um pioneiro na navegação no mundo todo, então acabou levando a língua portuguesa para várias coisas. Isso é normal, isso faz parte. Os ingleses, na verdade, os holandeses e ingleses, foram os pioneiros nessa questão de bolsa de valores, de companhias abertas, de mercado de ações e coisa e tal, e é natural que eles tenham imposto, ou naturalmente o mundo inteiro tenha tomado os termos originais que eles criaram. No final das contas, esse é o meu ponto. Língua evolui naturalmente. Não evolui, não deve evoluir, não se deve forçar a evolução. Acho uma besteira esse negócio que o pessoal fala, não, que não pode usar termo estrangeiro, não pode usar palavra em inglês. Caramba, usa a palavra que você quiser, meu amigo. Para com isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.